Vai dia, volta dia, os jogadores de Elder Ring continuam fazendo coisas maravilhosas, seja pra finalizar o jogo ou seja coisas doidas no geral dentro do jogo. Hoje nós iremos falar de 7 coisitas maluquitas aí que os jogadores de Elder Ring já fizeram dentro do jogo, por incrível que pareça. Antes de começar o vídeo eu só quero lembrar para vocês que estamos aí com a nossa caixa do Elder Ring, tá? Você pode garantir a sua, vem action figure, poster, blusa, chaveiro, então garante aí que tá bem massa a caixinha. O primeiro link eu vou deixar aí na descrição pra vocês e vamos comigo pro vídeo. Um jogador de Elder Ring simplesmente quebrou o contador de horas do jogo. Ele jogou o Elder Ring por 999 horas, 59 minutos, 59 segundos. Na verdade ele jogou mais que isso, porém o contador só vai até este tempo. O que é bem triste, afinal de contas a gente tá falando de um RPG de mundo aberto massivo. E tem muita gente, né? Eu cheguei a 500 e poucas horas ali se for somar com o Playstation mais. E tem muita gente que vai somar mais de mil horas, dependendo do vício do cara. Eu acho que deveriam atualizar esse contador aí pra pelo menos 10 mil horas de gameplay. Mas o cara mostrou que é possível sim, chegar ao limite desse contador de 999 horas. Pra mim, né? Do tempo que ele levou pra chegar a esse contador aí, foi feito o cálculo de que ele levou em média ali jogando o jogo desde o lançamento mais ou menos 7 horas e pouca de gameplay por dia. O que me leva a crer que ele não jogou tudo isso e sim que muitas vezes ele deixou o jogo parado rolando o contador simplesmente pra poder quebrar esse recordezinho aí. Mas querendo ou não, é um feito interessante. Ele foi o primeiro a chegar a esse número absurdo de horas dentro do jogo. E se ele tá jogando ali na Steam, pelo menos a Steam continua contando o tempo, né? Fora do jogo, o que dá pra ele tirar mais onda ainda. Mas a gente sabe que esse é o limite do contador do jogo. O Iron Pineapple, ele é conhecido por fazer já diversos desafios de Addering. E uma dessas loucuras aí que ele fez foi zerar o jogo usando o mod de Addering conhecido como Ascended Mod. Esse mod, ele faz diversas alterações no jogo, mas, né, ele deixa o jogo muito mais injusto e difícil. E ele jogou no modo mais difícil do jogo possível. O que acontece? Os inimigos causam 50% mais de dano. O número de inimigos é duplicado, geralmente. Então, se você tem 10 inimigos numa parte, você vai ter 20 em cima de você. Mais agressivos e mais poderosos. Além disso, né, os inimigos tem, por exemplo, projéteis que são o triplo de vezes. Então, se ele atira uma flecha, ele vai atirar 3 flechas. Isso também acontece com o jogador. E também aumenta coisas nas boss fights. Então, se você tem boss fights, tem vários inimigos ali dentro ainda. A pior coisa que acontece em boss fights, pra mim, é ter minion. Então, os caras colocam vários minions dentro de boss fights. Além de vários ataques de chefes e inimigos causarem debuff ao jogador. E ainda é possível remover até o cavalo do jogo, deixando a batalha um tanto mais complicada. Então, só por si só, isso aí deixa o jogo no nível 3, 4 vezes mais difícil que o normal. E adivinha só, o Iron Pineapple, sim, finalizou o jogo com essa peleja. E a abordagem pra zerar o jogo nesta forma é difícil, é uma estratégia diferente. E que muda até um pouco a visão do jogo quando você tenta zerar usando o Ascended Mod. Que é bizarro. Alternativas pra controles de Eldering não faltam. A gente já viu aí tapetinho de dança, os caras derrotando a Malene e tal. E agora nós temos essa menina aí desse canal, que simplesmente está derrotando vários chefes de Eldering, utilizando uma harpa como um controle. Porra, é maravilhoso. A harpa é um instrumento musical lindo e belo. E é interessante ver como o negócio soa durante a gameplay. Parece que ela meio que está tocando uma música, mas são os controles do jogo. Ela adaptou o jogo pra poder funcionar dessa forma e ela já derrotou alguns chefes, como a própria Malene, a Maliketh e o Marget, que foi o primeiro ali que ela fez esse feito. Então sim, é possível derrotar os chefes mais difíceis do jogo, utilizando controles bem alternativos. Isso já foi provado antes e está sendo reconfirmado de novo. Bem, se vocês estão animados pra DLC de Eldering, estão esperando uma DLC ser anunciada assim como eu, acreditem, tem gente talvez um pouco mais hypada pra isso. E eu estou falando deste carinha aí. Ele começou a postar, não só no YouTube, mas também como em alguns outros sites ali, como o Redditão, ele derrotando a Malenia. Porém, ele começou o seguinte desafio. A partir de abril ele começou a fazer isso. E já são mais de vários dias corridos. Em que o desafio dele é o quê? Derrotar a Malenia todo dia usando uma build diferente até a DLC do jogo ser anunciada. Então, tipo, ele já está no dia 50, se eu não me engano, fazendo isso. Todo dia derrotar a Malenia com uma buildzinha diferente ou levemente diferente do padrão. Porque, né, mais de 50 builds é um negócio que vai saindo um pouco... Você vai ter que repetir mais ou menos algumas, né? Mas é interessante isso daí, né? Aí agora eu fico pensando, e se nunca anunciarem a DLC de Eldering, mano? Como é que vai estar esse cara em 2050 derrotando a Malenia? Um dia ele vai passar o Let Me Solo Her. Não é possível, cara. E claro que não pode faltar um dos desafios que pra mim é coisa de alienígena dentro do jogo, cara. Derrotar ou zerar o jogo vendado. E os caras já estão fazendo esses desafios, derrotando a Malenia. São dois caras fazendo isso, né? Derrotando a Malenia, derrotando alguns bosses totalmente vendado, apenas ouvindo o som do jogo. Isso pra mim é maravilhoso, mas é algo extremamente desafiador e complicado. Será que um dia teremos alguém que terá a coragem de fazer o jogo inteiro vendado? Eu não sei, né? É um jogo muito grande, mas tem uns low kits aí, né? E fazer vendado, sem dúvidas, é algo extremamente desafiador. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um cara que zerou vários jogos Souls em sequência aí sem tomar nenhum dano. Então, esse cara fez um feito também muito interessante. O que acontece? Existem em torno de 165 chefões em Aldering. E o que esse cara simplesmente fez? Sim, ele derrotou todos os 165 chefes de dentro do jogo sem simplesmente tomar um daninho sequer. Não levou uma resvalada de dano sequer. Os chefes mais fáceis, as chefes de tutorial, chefes simples de dungeons, a chefes extremamente complicados, como o chefe final e a Malenia. Esse, sem dúvida, é um feito maravilhoso. E ele levou aproximadamente 9 horas para fazer isso. Ele usou um contador. O que não é um tempo ruim, cara. É um tempo maravilhoso para este feito, tá? Então, ele fez isso com muito treinamento, muito visto em Aldering. E conseguiu, simplesmente, em 9 horas, derrotar 165 chefes sem um único arranhão. Belo. E para finalizar, nós temos um dos feitos aqui que eu acho muito engraçado, só que incrivelmente absurdo ao mesmo tempo, que é o cara que derrotou Aldering no chute. Pois é, se você der um clique para frente e apertar o ataque, o seu personagem vai empurrar o inimigo dando um chute. Esse chute, ele causa um dano ínfimo, mas causa um dano. E aí, a partir disso, o cara falou, vou zerar Aldering. Aí eu fico imaginando, no sentido de história do jogo, você é um tarnish e você está derrotando semideuses. E você está destruindo semideuses no chute, maluco. É um negócio que, quando você pensa, fica muito cômico. E da hora demais. Óbvio que ele leva bastante tempo para fazer isso. Afinal de contas, o dano, não tem como aumentar muito esse dano. E o dano é muito baixo. Então, é um show de paciência aqui, de tirar daninho por daninho de cada boss para poder derrotá-los. Ele, sim, chega até o final, derrota Alden Beast, que é um boss horroroso, assim, no chute, cara. E isso é incrivelmente bizarro. Mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente maravilhoso, cara. Eu fiquei apaixonado por o que esse cara fez aqui só no chutômetro, mano. Só no Deezes Sparta. Não tem como, é fenomenal. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com o seu like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau!